Por que será que o Clark me chamou? Eu preciso da ajuda de vocês porque está vindo uma ameaça nessa cidade. E os que quiserem ajudar, que por favor se levantem. Eu não vou perder meu tempo com isso. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Passa a grana, moleque. Se renda. Suas coisas estão logo ali. Você está bem? É, mais ou menos. Chame o Batman. Temos uma missão para fazer. Tchau, tchau.